Olá pessoal, eu sou o Vanner, esse aqui é o Alan Davi, eu sou natural do estado da Bahia, o Alan Davi do Paraná. Atualmente nós moramos em São Paulo. E eu moro numa casa. E nós, quando ouvimos falar aqui, vinhamos para bonito, nós queríamos mergulhar. Nunca mergulhamos, foi a nossa primeira vez. E quando falaram aqui, quando eu vi, quando eu pesquisei a respeito e vi que era mergulhar em uma caverna, eu fiquei mais emocionado ainda, com mais vontade, porque eu acho que no mar nós vamos ter maiores oportunidades do que aqui. Então, bonito é fantástico e essa lagoa misteriosa também. A sensação, para quem mergulhou a primeira vez, é assim, algo indescritível. Eu recomendo e tenho vontade, assim, de voltar a fazer esse mergulho. Vim com o meu filho, é uma experiência única, única mesmo. É algo assim que a gente vai guardar para a vida toda. No decorrer do percurso, em toda a trilha, a gente tem uma aula sobre a geologia local e também sobre a fauna local e a flora. Assim, muito da hora, muito legal. É não, cara? É não, cara. É não. É não. É não. É.